Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição nós vamos ver, na Pecanicultura, dicas de especialistas desde a preparação do solo até a colheita. Primeiro, o Fórum Técnico-Científico da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas discute eventos climáticos extremos, segurança hídrica e a governança das águas. A importância do monitoramento na safra de soja para contribuir na produtividade da cultura. E na receita da semana vamos aprender a fazer um pão colorido. O Rio Grande do Sul possui cerca de 1.500 produtores de nós Pecan, em uma área próxima a 7 mil hectares. No ano passado, a produção chegou perto de 5 mil toneladas e o governo do estado, juntamente com a Emater, vem realizando um trabalho para o desenvolvimento da cultura. Nós falamos com especialistas no assunto para trazer mais informações para os produtores desde a preparação do solo até a colheita. Confira. Enio Todeschini, extensionista rural da Emater, vai nos dar algumas dicas para os produtores na hora da implantação do pomar. Importante, sim, o começo, né? Que é um investimento de décadas, né? Que as mudas ficam 30, 50, 100 anos. Então, é importantíssimo começar bem. Desde a questão do solo, sistematização, a correção de acidez e fertilidade, com os devidos cuidados na incorporação, tudo derivados esses insumos e volumes de análise do solo bem feitinhas, né? A qualidade da muda é muito importante, né? Também. A questão da densidade, que a gente recomenda uma densidade o dobro do que quando a planta estiver adulta. Então, na linha se planta o dobro de mudas, depois se retiram alternadamente quando começar a se sombear entre elas, né? A profundidade de plantio é muito importante, seja de raiz nua a muda ou de sacola. Se for de sacola, a sacola, é importante não esquecer de tirar o fundo, cortar o fundo da sacola, né? Junto com o substrato, que normalmente tem raízes enoveladas, tá? E a profundidade de plantio respeitar aquela que já vinha do viveiro, não enterrar mais do que isto. Todos esses detalhes são importantíssimos. O adensamento do solo, né? Junto às raízes, também muito importante para expulsar o ar e aumentar o contato entre o solo, a água e as raízes. Depois de feito o plantio em si, vem o complemento que é o tuturamento, que é muito importante, né? Lembrando que o principal inimigo, vamos dizer assim, da Nogueira é o vento. O vento causa muitos problemas, arrompimento de galhos, de não pegamento de mudas, de troncos quebrados. Então, um quebra-vento, uma cortina verde, a gente recomenda bastante, né? Com diversas espécies. Na serra, nós estamos usando muito o Alomopoplus, que é uma copa estreita, né? Sem peso na copa, que crescem 10, 15 metros, né? E ajuda muito a reduzir a velocidade e intensidade do vento, tá? E o tuturamento também é muito importante para o pegamento e depois para o vento não causar esses danos que podem, com a ruptura de uma... Apenas uma pernada pode comprometer a muda, né? Hoje e a planta amanhã, pro resto da vida. Verônica, em relação à fitossanidade, quais são os cuidados que o produtor deve ter para o melhor desenvolvimento da planta? Então, em relação à fitossanidade, a gente sempre tem que pensar num sistema como um todo, porque a fitossanidade, ela vai bem além de uma planta que está ali com a folha sadia. É importante que a folha esteja sadia, mas também é importante que a gente pense no sistema produtivo como uma coisa complexa, onde o solo, o ambiente, a fitossanidade, tudo isso esteja alinhado e funcionando certinho assim com todas as coisas juntas. O solo, ele tem que estar com a vida dele bem estruturada, tem que ter condição química, física, biológica, microbiológica funcionando, porque o solo é a base, ele vai dar toda a sustentação para que a planta consiga se desenvolver. E aí, a partir disso, os bioinsumos com que a Belsu trabalha, eles vão ajudar a planta a ter uma melhor sanidade, sem deixar resíduos e sem deixar algum tipo de marca negativa para a planta para que ela consiga seguir com o seu desenvolvimento pleno a partir disso. Então, esses produtos, esses bioinsumos, são alternativas que ajudam o produtor nesse momento? Sim, são alternativas, porque a gente está falando aqui de Nogueira Pecã, que é uma coisa que remete à saúde, a cuidado, que é um nicho de mercado diferenciado. Então, para trabalhar com uma cultura que é diferenciada, a gente tem que trazer tecnologias diferenciadas para que a planta consiga expressar o máximo potencial. Falando então sobre solos e fertilidade, Carlos, a importância desse cuidado antes do plantio? O solos é extremamente importante à medida em que a Nogueira Pecã tem uma grande longevidade produtiva, ela demora um pouco a iniciar a produção e ela tem uma longevidade produtiva de mais de 50, 60, 100 anos de produção. Então, é super importante ter uma atenção especial com o solo. E, especialmente aqui em que nós estamos comentando, é a vida no solo, em que nós priorizamos a qualidade microbiológica, não só a qualidade dos nutrientes, NPK, os macros, micronutrientes, mas também essa vida dos micro-organismos. Então, essa é a priorização em que se busca essa interação da Nogueira Pecã com o solo, com os micro-organismos, para que nós possamos estar utilizando menos insumos de fora da propriedade e passamos a estar utilizando mais os chamados serviços ecossistêmicos. Um exemplo disso é a redução da própria aplicação de ureia, da própria aplicação de nitrogênio, a partir de que nós possamos estar fazendo uso de plantas de cobertura, a nossa chamada adubação verde. E é isso que nós pretendemos aqui chamar a atenção sobre essa necessidade de uso de plantas de cobertura e adubação verde nos pomares de pecã. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje um dia muito quente, que está variando a temperatura entre 35 e 37 graus, na sombra, então, marcando a temperatura do solo 27 graus e aqui no sol, então, agora 34 graus. 34 graus num solo descoberto, diferente de uma temperatura para o solo onde estava coberto, com palhada. Isso realmente demonstra a necessidade que o produtor, todos têm que se preocupar, em produzir matéria seca, palhada, plantas de cobertura, para que o solo não fique desnudo. Com isso, nós vamos estar conservando a umidade, vamos estar criando condições propícias para que a planta consiga absorver a umidade, com isso absorver nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, que vai refletir na produção e na qualidade dos frutos. Um equipamento criado para facilitar a hora da colheita é o Globo Nut. Edson, explica para a gente como é que funciona esse equipamento. Perfeito. A colheita da nossa PECAM é algo que muitas vezes é exaustivo, em uma posição incômoda, porque ela é colhida do solo. Então, buscando uma posição mais ergonômica, nós desenvolvemos um equipamento com base, um equipamento pré-existente nos Estados Unidos, só que nós vimos uma fragilidade, alguns problemas operacionais para o nosso uso da pionada campeira aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente robusteceu, deixou um equipamento diferente, o jeito de prender o aço mola, mas o objetivo é o que? É o recolhimento das nozes, que eu possa trabalhar em uma posição em pé, que eu não precise me agachar para retirar as nozes do meio de uma grama roçada, como é o caso da maior parte dos pomares. Mostra para a gente, então, como é que funciona. Esse é o equipamento, vou fazer aqui. Aqui dá para ver bem que a mola, ela abre, e mesmo a noz que fica no meio da grama, quase que tu não enxerga ali, ela é recolhida tranquilamente pelo equipamento. Olha lá. E aí, para descarregar, então fica bem simples o descarregamento. Pro PECAM é o Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecani Cultura. Paulo Lipe, coordenador do Pro PECAM. Conta para a gente, então, quais são as ações desse programa, como é que ele está sendo executado. Sim. A nossa PECAM, como cultura, cresceu muito nos últimos 20 anos no Estado, especialmente nos últimos 10 anos. E, com isso, o Governo do Estado criou, em 2017, o Programa Estadual para o Desenvolvimento dessa Cultura, o Pro PECAM, que, com isso, está coordenando ações de diversos agentes dessa cadeia produtiva. A pesquisa, assistência técnica, bancos, para desenvolver esse setor. A pedido dos produtores, inclusive a Câmara Setorial da nossa PECAM também foi criada. E, dentro desse contexto, a EMATER tem sido a executora das políticas públicas do Governo do Estado, da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural, onde todos os anos, principalmente nos últimos três anos, houve um grande aumento de recursos destinados para a pecanicultura, a pedido do Instituto Brasileiro de Pecanicultura. E, com isso, a pecanicultura realmente está ocupando um espaço muito grande na fruticultura gaúcha e o Estado está conseguindo, através da EMATER e de outros parceiros, atender esse desenvolvimento dessa fruta aqui no Estado. Essas ações que estão sendo desenvolvidas junto com o IBP-CAM, elas fazem parte do contrato da EMATER com a Secretaria da Agricultura. A gente tem a meta de atender três eventos com o IBP-CAM. Este aqui é o primeiro evento que a gente está desenvolvendo no ano de 2024. E é um evento que também traz o foco na capacitação de produtores. Então, a gente está articulando junto ao IBP-CAM e outras parcerias, as empresas do setor, para trazer informações qualificadas para os produtores aqui da região de Glorinha sobre a cadeia produtiva da pecanicultura, sobre o mercado da pecanicultura e, principalmente, informações técnicas sobre o manejo, o desenvolvimento da Nogueira Pecan. Depois do intervalo, na dica técnica, vamos ver a importância do monitoramento na safra de soja. Nós já voltamos. Música E agora vamos à dica técnica. Vamos ver sobre a importância do monitoramento na safra de soja para contribuir na produtividade da cultura. Música Estamos agora na colheita da safra de soja 2023-2024. Uma safra muito desafiadora. Iniciamos a implantação das lavouras, mês de novembro, com altos volumes de chuva, precipitação, que causou alguns transtornos, que atrasou, em determinadas situações, a janela de plantio, mas, ao longo do ciclo, as condições climáticas foram favoráveis e o potencial da cultura é muito bom. Tivemos também um cenário bastante intenso da ocorrência da ferrugem asiática da soja. Uma doença que, talvez, nunca teve tão presente e causou tanta preocupação para os agricultores como foi agora. Por isso, o programa Monitora Ferrugem RS se demonstrou uma grande ferramenta para poder alertar os produtores e demonstrar sobre a importância de realizar um manejo, trabalhar com janelas entre a aplicação mais próximas, produtos que têm maior efetividade e, acima de tudo, cuidar para que o manejo da doença ocorra efetivamente. Infelizmente, produtores que não conseguiram realizar as aplicações, tiveram dificuldade no manejo, vão levar a algum tipo de perda em função, principalmente, do enchimento dos grãos, que agora, na reta final, a desfolha prematura dessas plantas acaba reduzindo a taxa fotossintética e o acúmulo de fotoassimilados nos grãos. A Emater, juntamente com a Secretaria da Agricultura do Estado, buscou levar para os agricultores esta importante ferramenta, fazendo com que pudéssemos ser mais assertivos e mais eficientes no processo. Agricultores, pescadores e povos tradicionais da região de Pelotas receberam parcelas do Fomento Estiagem, uma política pública estabelecida pelo governo federal e estadual para combater os danos causados pelo clima em famílias em condição de vulnerabilidade social. Legenda Adriana Zanotto O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, Etapa Estiagem, vem sendo executado pela Amater e vários municípios do Estado. Camusul é um dos municípios beneficiários com 310 famílias, totalizando um investimento de R$ 1.426.000,00, investido nas famílias e diretamente na economia local. Com este recurso e também com a Politécnica Amater, as famílias em vulnerabilidade social podem investir nos seus projetos tanto para a melhoria da alimentação quanto para a geração de renda. Quando é que começou a apicultura com o senhor? Olha, eu lido com as abelhas desde o tempo do meu pai, assim, as abelhas já, só que ele era com caixa comum, caixa, como a gente diz, caixote, como muitos falam. Aí eu fui tentando evoluir, no caso, e passar para o caixar padrão com colmeia, no caso. E com a inclusão do senhor no projeto, o que você fez com o recurso dele? Eu fiz um investimento na própria apicultura, no caso, eu mandei desdobrar as favas, eu comprei funegador, macacão, fiz o... tenho a centrífuga, tenho a mesa de pericular os favos, tenho o investimento, está todo ali. Com o projeto, eu vou aumentar o meu apiário, a questão de melhoramento em quantidade de mel, isso é só o tempo, vai dizer. Então, senhor Sérgio, aqui o senhor tem as caixas novas, a fabricação sua mesmo? É, aqui eu... dá para ver uma parte do meu trabalho, como as outras caixas, eu mesmo que faço, então, se torna mais barato e o investimento... rende mais, no caso. O pouco se faz o bastante. Se eu tivesse que comprar a caixa, o investimento ia me tornar mais pequeno, como os outros, porque ela é muito cara uma caixa, e eu mesmo construindo, ela me sai aí, sei lá, R$60,00, quando muito, cada um, e se o cara vai comprar, está R$200,00. Vai conseguir fazer muito mais com menos recursos. Ah, com certeza, com certeza, eu vou fazer muito mais. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Eu gosto de pintura, sim, desde bem mais novo, com 15, 16 anos, eu comecei a pegar na área da pintura, fazendo o para-choque do carro, do pai, que lá a gente vim planar uma batidinha, coisa assim, e eu comecei por ali, vi que é aquilo ali que eu gostava. Esse programa agora me ajudou bastante, até porque eu tenho compressores em velho, mas aí eu não estava dando mais, faz um mês e pouco tinha estragado, já eu não tinha mais condições, não tinha como eu comprar outro. Aí eu até tinha parado com as pinturas, até agora eu falei para a minha mulher, não, vou parar. E aí no fim, deu, veio na hora certa, esse dinheiro, eu consegui comprar outro compressor, aí já comprei a pradeira de bancada, que é bem útil para mim também, um esmeril, um torquímetro, que é para apertar para curso de motor, que tem o torque certo, a alavanca ali também, se precisa mexer em pneu, eu mexo também, tem a cola de pneu. Agora na próxima parcela que vim, que não veio ainda, eu tenho ideia de comprar uma pistola melhor, comprar um CPI também, que é máscara, óculos, umas coisas assim, que é bom para a segurança, até porque a tinta faz bastante mal para a saúde, quero comprar filtro de água, tudo é coisas que eu quero melhorando. E aí depois, claro, aqui é um galpãozinho comum ainda, mas eu quero fazer um troço meio de material, mais a capricho, para seguir nessa área aí. A minha ideia é um dia trabalhar só nisso, só na parte de pintura e mecânica. E veja a seguir, primeiro o Fórum Técnico-Científico da Bacia Hidrográfica Taquariantas, é realizado em Caxias do Sul. A gente já volta! Música Parabéns, Porto Alegre, pelo aniversário de 252 anos. A Emater faz parte dessa história, dando apoio ao agricultor familiar da zona rural da capital gaúcha. Com o tema Eventos Climáticos Extremos, Segurança Hídrica e a Governança das Águas, foi aberta no mês de março, em Caxias do Sul, a programação do primeiro Fórum Técnico-Científico da Bacia Hidrográfica Taquariantas. O evento é promovido pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Ematerascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Universidade de Caxias do Sul, UERGS, Univates e Samai. O Fórum busca unir esforços na construção de estratégias para prevenir e mitigar os efeitos decorrentes de eventos climáticos extremos, como inundações e estiagens. Nessa primeira etapa, diversos órgãos ligados à gestão das águas apresentaram as ferramentas que possuem e que podem contribuir nesse processo. O que nós temos que avançar e que é o grande desafio, isso ficou muito claro hoje, né, nesse evento, é de que a gente precisa se aprimorar em fazer chegar, né, até os municípios, até as comunidades, né, até os locais atingidos, e aí a gente fala assim, tem que chegar através de políticas públicas, né, de município, de estado, de federação, esses instrumentos, né, essas ferramentas para que de fato, na prática, a gente consiga, né, efetivar ações aí de boa gestão dos recursos hídricos, né, e que não tenhamos as consequências, né, tão graves, ligadas até à questão, né, de perda de vidas, a questão aí de impactos, né, no ambiente, e também de perdas econômicas, né, em detrimento, então, das ações, né, de clima, né. O fórum terá continuidade com outros eventos programados para os meses de abril, maio e junho, abertos a todos interessados. As informações, estudos e estratégias levantadas durante o fórum irão auxiliar na conclusão do plano de bacia do Taquari Antas, iniciado em 2012 e não finalizado. No momento que a gente tiver concluído o plano de bacia, a gente, a partir daí, a gente comitê, né, nós, como comitê, podemos, né, comitê. Em Panambi, começou nesta semana a quarta edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. O curso, que vai até setembro, reúne jovens do meio rural de cinco municípios do Noroeste Gaúcho. O que nós pudermos desenvolver o jovem na propriedade para o futuro da agricultura é tudo isso na Cotripal Apreste. Esse nosso curso, ele acontece em todo o estado do Rio Grande do Sul, nas regiões que têm centros de treinamento da Imaterra, e ele visa buscar perspectivas de sucessão rural, contribuir, então, para a permanência, o retorno de jovens ao meio rural. E aqui nós contamos, então, com a parceria da Cotripal para a realização desse trabalho e também do Cicred. As prefeituras se envolvem também. Também contamos com a parceria da 36ª Coordenadoria de Educação de Ijuí, das escolas estaduais e da Casa Fundamental Rural 3 Ventes. O nosso curso vai se desenvolver em sete módulos, começando hoje, mês de março até o mês de setembro, e ele trabalha com a pedagogia da alternância, ou seja, o aluno vem para o curso, participa das aulas, aprende e depois ele coloca em prática lá na sua propriedade. Então, eles têm que saber alcançar os seus objetivos, saberem onde eles querem chegar, como chegar até lá. Isso é muito bom, eu achei ótimo isso. E no próximo bloco tem a Receita da Semana, não perca! Na edição anterior, nós mostramos uma reportagem sobre a parcela da Cozinha Show na Expo Agro, que mostrou o caminho das fadas. Pois essa parcela falou também na importância de uma alimentação saudável, tanto para o espírito, como para o corpo. Vamos ver hoje uma receita apresentada na parcela, que trouxe sugestão do uso das cores na alimentação, para torná-la mais atrativa e saborosa. E nós estamos mais uma vez na Cozinha Show, aqui da Expo Agro, com a Viviane, a nossa extensionista aqui da região. E a Viviane vai nos ensinar uma receita especial hoje, como todas as outras que são apresentadas aqui, mas essa tem um toque diferencial, né Viviane? O que nós vamos fazer hoje? Isso é uma receita além de saborosa, bonita, né? Pelas suas cores que são utilizadas. Nós iremos fazer um pão colorido, onde a gente vai produzir, então, três massas separadamente, cada massa deu uma cor, e no final a gente vai montar, vai trançar esse pão para ele ficar um pouco diferente do pão tradicional. E como é que essa receita vem com a parcela? Então, o tema da parcela deste ano é cores, aromas e sabores. Pensando em usar cores, né, nas receitas que estão sendo produzidas aqui na Expo Agro, aromas diferentes e um sabor, né, especial, a gente está utilizando, então, diferentes alimentos, né? alimentos que da nossa agricultura familiar, né, como a cenoura, a beterraba ou espinafre, que são ricos em vitaminas e com alto teor nutricional. Também, ele é uma receita diferente que pode ser feita nas escolas, né, pelas agentes escolares para ser servidas, servido para as crianças, né? Às vezes, as crianças têm aquele receio de comer o espinafre ou a beterraba ou a cenoura e assim as agentes podem estar colocando esses alimentos, proporcionando, né, às crianças esses alimentos de uma forma diferente. E os pais podem fazer com eles junto, né? Isso aí, os pais, as agricultoras, né, é uma receita bastante antiga, né, que já vem sendo feita há algum tempo. Mas sempre tem uma coisinha, uma curiosidade para ser contada, né? Vamos à receita, então, Viviane? Vamos lá! Para esta receita, então, do pão colorido, nós iremos utilizar quatro xícaras de farinha de trigo, uma colher e meia de açúcar, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de fermento biológico, duas colheres de banha, eu gosto muito de usar a banha, prefiro a banha do que qualquer outro óleo. E também, nós vamos usar uma porção de cenoura pré-cozida, triturada no liquidificador, liquidificada, né, com um pouquinho de água. Vamos lá, então? Nós vamos colocar primeiro a nossa farinha. Não vou colocar bem toda ela, porque depois a gente pode estar usando um pouquinho. Vamos colocar em seguida, então, o açúcar. sempre mexendo os alimentos secos, né? Nós vamos colocar uma colher de sal, então, aqui. Vamos colocar também o fermento biológico. Continuar mexendo. A banha, eu sempre coloco a banha em temperatura ambiente. Vamos agregar, então, bem a farinha, a gordura. e o líquido que vai ser usado aqui é o líquido que eu aproveitei para triturar a cenoura. Então, eu vou colocando aos pouquinhos. Para essa quantidade de farinha, uma cenoura tamanho médio, tamanho grande, é suficiente. já me perguntaram se pode ser usada a cenoura crua. Para ela liquidificar bem, eu ainda prefiro fazer o pré-cozimento. Vamos sovar, agregar bem todos os ingredientes que estão aqui para depois a gente usar o cilindro, que vai ser o nosso facilitador para sovar bem essa massa. A massa pode ser bem firme porque no momento que ela for cilindrada, for bem sovada, ela vai dando uma outra consistência, mais macia. Finalizamos, então, a mistura da massa aqui na bacia. Vocês podem ver que ela ficou bem amarelinha, porque a gente utilizou, então, a cenoura para dar cor, aroma e sabor a esta massa do nosso pão de hoje. Ela está pronta para ser passada no cilindro. Bom, depois que eu passar no cilindro, o que a gente vai fazer para conseguir fazer um pão colorido? Eu vou usar os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades, só que como líquido, eu não vou estar usando a cenoura de alimento. Eu vou usar, na segunda massa, eu vou utilizar a beterraba, que ela vai dar uma cor bem rosa, vermelhinha, rosa, para a nossa massa. E depois, eu vou usar as mesmas quantidades de ingredientes e vou estar utilizando, então, um pouco do espinafre para dar cor verde. Nós vamos dividir, então, a nossa massa em dois pedaços para essa quantidade. Vou colocar um pouquinho de farinha no meu cilindro e vou cilindrar, então. então, já temos aqui, né, as três massas de cenoura, beterraba e a massa de espinafre prontas para serem trabalhadas, né, a gente vai fazer uma trança para ficar bem colorida e vai colocar numa forma untada. Eu gosto de colocar banha de gordura na forma, mas também podem colocar outra gordura caso preferirem. Então, nós vamos agora fazer um rolinho dessas massas aqui. Então, nós vamos usar a massa verde amarela e agora a vermelha. Ela já está, é uma massa, ela já estava crescendo, né, porque ela estava aguardando as outras ficarem prontas e com isso, a massa aqui já estava, dá bem para ver que já estava crescidinha. Até para ficar um pouquinho mais bonito, eu vou colocar a massa vermelha no meio, vamos tentar juntar as pontas e literalmente fazer uma trança dessa massa. Vai ficar um colorido bonito e vai render dois pães bem grandinho como eu falei. Então, essa massa agora a gente vai colocar na forma. Aqui está então o pão trançado ele vai crescer vai dobrar de tamanho e aí a gente vai colocar para assar num forno a 200 graus por cerca de 35 40 minutos depende do forno né cada uma conhece o seu. A receita que eu fiz então rendeu dois pães e dá para ver bem as cores ficaram bem salientes na massa tanto a cenoura como a beterraba como o espinafre. Então dentro do tema da cozinha show cores aromas e sabores nós temos aqui o nosso pão colorido eu vou agora colocar os dois pães no forno já pré aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos e após 30 40 minutos né Viviane ficou isso 40 minutos está pronto o pão trançado e colorido pão lindo né Viviane que foi feito com produtos que a gente encontra nas propriedades é isso? Isso aqui isso aí então agora a gente está aqui com os dois pães já assados pronto para a gente degustar pronto para o nosso consumo e o mais legal disso é que a gente pode usar de forma diferente criativa os aromas as cores e os sabores dos alimentos que são encontrados em todas as propriedades rurais vamos a degustação então vamos lá vamos ver como ficou o nosso pão e é um pão caseiro quase que tradicional né mas tem muita lembrança de infância também né isso ele traz uma memória afetiva muito grande né para mim também porque eu lembro da minha mãe né que também aprendeu com a extensionista da materna lá do município onde ela mora a fazer esse pão colorido então isso também remete muito a minha infância então vamos posso degustar claro e dá para ver que ele fica bem bonito né se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra emateria rs inscreva-se não esqueça de curtir e deixar o seu comentário para a gente se quiser mandar um recado também pode enviar através do whatsapp através do número 51996405397 e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 tchau